Mais uma vez a reportagem da TV Grande Rede atendendo a solicitação da população e nessa vez nós estamos aqui na confluência da avenida Joaquim Manuel com Ricardo Soares aqui é o bairro Lavanderia ainda e aqui a situação como vocês estão vendo aqui a Isabela está mostrando aqui é água água empoçada e é água de muito tempo para vocês terem uma ideia é o proprietário dessa oficina mecânica aqui é funilaria relatando para a gente que mais de ano que já foi solicitado inclusive pessoalmente ao prefeito e até agora nada foi feito felizmente quem vier a pé não consegue fazer a travessia da rua tem que dar o desvio tem que passar por outra rua porque a situação aqui não é fácil inclusive a incidência de dengue, chikungunha aqui na região é muito grande só para vocês terem uma ideia aqui é uma área comercial se não um coração comercial de Valença aqui na onde reúne muitas auto-peças lojas de material de construção e oficinas inclusive o proprietário dessa oficina até ontem estava com os sintomas da chikungunha e isso impossibilita o profissional de trabalhar não vamos conversar com as pessoas que trabalham nesse entorno aqui para realmente saber a situação que até é difícil de passar aqui está até difícil de passar aqui por ali ali é a área de degustação de comidas nós vamos conversar aqui com com o proprietário da oficina que está inclusive trabalhando aqui conhecido major pode continuar o seu trabalho aí não tem problema não mas a situação aqui é difícil quanto tempo essa água está alojada aqui nessa esquina está com um ano e um mês que eu mudei para cá e sempre foi assim sempre direto já falei com o prefeito aí o prefeito falou que ia mandar tirar e até hoje nunca falei com ele pessoalmente ele passou aqui eu pedi para ele vou mandar tirar nunca nunca resolveu nada e aí é a situação eu vou estar com sintoma de chikungunha acredito que seja disso aí dessa água aí só pode ser água parada né água parada e daqui a gente vê os bichinhos mexendo aí dentro da água e a larva né é exatamente e aí a providência que você pede nesse momento agora a secretaria de obras que é a a secretaria responsável rapaz eu gostaria que eles fizessem alguma coisa aqui para essa água descer depois foi feita a pista a água ficou acumulada aqui aumentou o nível da pista aumentou o nível aí a água ficou acumulada aqui e eles não fizeram um escoamento para a água é realmente um tempo como esse e aí a chuva está chegando né de novo a chuva está chegando e quando chega entra aqui dentro da oficina que a água que desce do lavanderia todinha não dá conta de de escoar ela entra na oficina realmente é uma situação difícil por aqui outro cidadão que trabalha aqui o seu nome é? alemão alemão mecânico alemão a situação é difícil né quanto tempo realmente essa providência para ser tomada e até agora nada aqui na verdade é só chover chover mas aqui não tem como passar tem gente que vem de moto de carro tem que manobrar voltar para poder continuar porque por aqui não tem como passar um perigo isso aqui se uma pessoa vem de moto escorrega numa lama dessa a situação fica complicada né é grande com certeza sem falar os danos que podem acontecer né então a providência é que seja feita esse escoamento rápido né principalmente agora na época do inverno né aqui não tem como cliente parar aqui para a gente matar o bico aqui na frente né ali não tem como para arrastar macaco daqui para o outro lado do arroz lá para Joaquim Manuel ninguém merece né apesar que o nosso prefeito Marcelo Costa esteve aqui no começo do ano logo que nós pegamos aqui não vou mandar tirar vou resolver daqui quinze dias agora é fazer um ano agora mais ou menos pelo dia dez de janeiro parece que ele esqueceu né eu acho que ele esqueceu da gente mas a gente esquece dele não tá aí então os relatos dos profissionais que trabalham nesse trecho aqui como a gente falou tem um verdurão ali tem um caldo de cana ou seja pontos de alimentação mas que infelizmente tem que se confrontar com esse problema aqui é tão fácil de resolver que é aqui na confluência da Ricardo Soares com a Joaquim Manuel então a população solicitou a reportagem nós estamos aqui não para defenestrar não para querer criticar mas também para mostrar que é possível fazer e o problema está aqui nós estamos mostrando e o poder público municipal tem que tomar uma providência porque afinal de contas todas as pessoas que tem aqui todos os comércios e as pessoas que moram nesse trecho aqui pagam o IPTU pagam seus impostos e esse dinheiro tem que ser revertido para o benefício da população principalmente que mora aqui nesse entorno que está sendo prejudicada com esse problema está aí mostrando mais uma vez Isabela aqui uma verdadeira lagoa sem querer exagerar e inclusive com lava de mosquito imagens da Isabela Rodrigues Batista Pereira aqui da confluência da Joaquim Manuel com a Ricardo Soares para a TV Grande Rede FM Cidade com a TV Grande com a TV Grande com a TV Grande com a TV Grande e aí com a TV Grande